Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à quarta live do projeto Robótica Paula Souza. Sou o professor Rodrigo Atanabi, da ITEC Armando Panunzio de Sorocaba, e hoje vamos falar sobre resistores e código de cores. Bem, vamos para os tópicos aqui. Os resistores, eles são componentes muito utilizados em circuitos makers, que a gente faz circuitos de plaquinha, com arduino e demais aplicações eletrônicas utilizadas para pequenos projetos. Bem, os resistores, eles aparecem bastante nos circuitos porque eles são utilizados para limitar correntes dentro dos circuitos. Ou seja, se você for montar um sensorzinho, você vai ligar um LED, você precisa fazer essa limitação de corrente. Senão, o componente, ele queima. Bem, também a gente pode utilizar os resistores, de uma forma um pouco mais avançada, para circuitos do tipo shunt, que são circuitos onde a gente faz uma conversão entre corrente e tensão, e também o inverso, tensão para corrente, para cálculo de valores, quando você tem valores, por exemplo, você só tem o valor da corrente, de um circuito, e você quer saber o valor da tensão. Então, você pega um resistor, passa uma corrente por ele, e através da lei de Ohm, você obtém o cálculo de tensão. Então, você tem essas modificações do circuito, você faz uma medida indireta, que a gente chama. Bem, e também os resistores, eles servem para você modelar circuitos complexos. Por exemplo, às vezes você tem lá vários motores, várias lâmpadas, e aí você quer modelar, ou seja, você utiliza resistores, você considera que seus circuitos são cargas simples, e você faz o cálculo com resistores para você descobrir determinados arranjos, se aquele arranjo em série ou paralelo, ele é suficiente para você. E aí, se você tem uma determinada aplicação mais específica, você faz os estudos de uma forma mais elaborada. Bem, e também tem um outro caso, que a gente também utiliza resistor para esquentar. Porque o resistor também tem essa capacidade, ele passa uma corrente por ele e ele esquenta. Então, esse ato de esquentar, tem gente que utiliza isso para fazer, por exemplo, medidas de temperatura, ou seja, um alarme de temperatura, quando uma corrente dispara muito, ele vai esquentar, vai atingir um certo valor de temperatura, e isso faz o sensor ativar. Também tem uma outra forma, que o pessoal utiliza a própria resistência para fazer aquecimento, aquecimento de determinada plaquinha, determinado circuito. Então, essas são as aplicações principais dos resistores. Mas, claro, a principal, a mais comum é a limitação de corrente. Os resistores, eles podem ser feitos de quatro tipos. Nós temos os resistores de fio, que são resistores um pouquinho maiores. Nós temos os resistores de carbono. Nós temos os resistores de filme espesso, que são os resistores de SMD. E os resistores de filme metálico. Sempre também surge uma outra tecnologia mais nova. Então, às vezes, você também pode ter resistores de outros materiais também. Então, no caso, os mais comuns que você vai encontrar são esses resistores aqui. Os resistores de fio. Você também tem aqui os resistores de filme metálico. Esses filmes metálicos, você observa que, normalmente, eles têm cinco faixinhas aqui. Correto? E os resistores de fio e de carbono, normalmente, eles têm quatro faixinhas aqui. Certo? Então, fique atento a isso, que no final da aula a gente vai fazer essa leitura desses resistores. E você também tem aqui resistores que são do tipo SMD. Esses resistores aqui, eles vêm escrito um numerinho em cima dele. Esses resistores, eles são de filme espesso e eles são bem menores do que esses outros aqui. Correto? Bem, vamos seguir aqui. Tem alguns resistores que a gente considera aqui, que, na verdade, eles são resistores variáveis. Então, eles têm um outro nome. Nós temos aqui os potenciômetros, que são resistores mais comuns. Quem é da época um pouquinho mais antiga, lembra que os rádios tinham uns botões que você virava e esses botões, eles aumentavam o volume do equipamento. Então, esses quinobs que você tinha, eles tinham atrás dele um potenciômetro, que eles eram desse tipo aqui. No caso, a gente tem aqui um potenciômetro, que ele é comum, né? Você encontra em vários lugares aí. Você compra ele pelo valor dele, por exemplo. Se você quiser um potenciômetro de até um quilo ohm, você compra um potenciômetro de um K. Então, ele vai de zero até mil. Você também tem esse outro tipo de potenciômetro, que ele é um potenciômetro de precisão. Então, ele dá não só uma volta, ele dá várias voltas, né? Por quê? Porque a variação dele é bem precisa. São potenciômetros normalmente utilizados na indústria, né? Onde você requer uma precisão. Eles custam bem mais caro, tá? Mas são potenciômetros muito bons. Aqui do lado, a gente tem os potenciômetros que nós consideramos potenciômetros de ajuste, né? Então, a gente chama de trim pots. Trim pots, porque é de trimmer pots, né? Então, você faz um potenciômetro de ajuste. Esses potenciômetros de ajustes, eles são pequenos, né? Eles são bem menores do que esses outros dois aqui. No caso, você tem aqui esse vermelho, que é um pouquinho maior, que ele é grande, né? E aí, você tem aqui esses outros aqui, que são menores. Observe a geometria deles, né? Então, tem uns aqui, que tem um parafusinho bem pequeno aqui na borda superior. Tem um que é na borda lateral, de 90 graus, né? E você também tem esses outros aqui, que são por cima, né? Que você faz o ajuste por cima, né? Então, no seu projetinho, né? Que você faz, você tem que ver se você vai precisar de um potenciômetro de um trim pot, né? De 90 graus ou de 180 graus, né? Então, mas eles são utilizados para ajuste fino. Então, para protoboard, né? Que a gente utiliza, é mais legal você utilizar os trim pots, né? Porque eles ocupam um espaço menor e também que eles custam mais barato, né? Então, é mais interessante para ajuste em protoboard. Bem, e aqui a gente também tem, eu coloquei para vocês, né? Tem gente que é um pouco, está mais avançado aí e gosta de novidade. A gente também tem alguns potenciômetros que são digitais, né? Esses potenciômetros digitais, na verdade, eles funcionam assim. Você envia, né? Através aqui, de uma forma serial, a comunicação. Você faz uma comunicação serial com o chip, né? E essa comunicação, você escolhe qual o valor que você quer para o seu potenciômetro. E internamente, né? Esse chip, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar as chaves aqui, né? Com as resistências que acabem dando o valor que você quer, né? Por exemplo, você quer um ohm. Vamos dizer que cada um fosse um ohm, cada resistor aqui dentro. Você quer três, ele fecharia, né? A terceira casa aqui. Aí você teria aqui três resistores de um em série, né? Então, aí você teria três ohms na saída. Então, a ideia desse potenciômetro aqui é você utilizar de forma digital, ou seja, com o próprio Arduino, com o próprio PIC, né? Você pegar e fazer o ajuste do valor da resistência de forma digital, né? Olha que bacana. Então, você não precisa ficar encontrando meios, né? De fazer girar um potenciômetro. Você tem aqui um potenciômetro que é controlado por bits, né? Então, você tem um recurso muito legal aqui, ok? Bem, agora vamos voltar àquele assunto das cores dos resistores, né? Que a gente tem. Os resistores, eles têm uma codificação padronizada, né? O que acontece? Antigamente, a gente não tinha nos resistores essa tecnologia que a gente tem hoje de impressão, né? Hoje, as impressões, elas atingem um nível muito bom, né? Você consegue fazer impressão de coisas bem pequenas. Mas, antigamente, as impressoras, elas não eram assim. A gente não tinha tanta tecnologia desse tipo. E o que acontece? Os resistores, eles têm uma variação muito grande, né? Grande de valor. Ou seja, você tem de alguns mili-ohms, né? Até mega, giga, né? Até giga. Você chega a encontrar resistores até giga-ohms. Então, o que acontece? Esses números, por exemplo, em giga, são números muito grandes. Então, não dava para escrever eles, né? Na impressora. Então, eles criaram cores, uma tabela de cores para representar isso daí. E como foi uma ideia muito boa, isso daí continua até hoje. Bem, então, a gente tem dois tipos de resistores básicos, né? Dois tipos de codificação. Uma com quatro cores e uma com cinco cores. Tem também uma tabela com seis cores. Mas esta última, né? É uma tabela maior e ela tem coeficiente de temperatura também incluídas nela, né? Que são coisas mais avançadas. São coisas que o pessoal, só os profissionais de projeto que utilizam essas variáveis de temperatura. Para nós, né? Que vamos fazer os circuitos mais simples, nós não entramos nessa área, ok? Bem, então vamos ver como que funciona essa tabela de cores. A de quatro e a de cinco cores. Então, as tabelas, elas funcionam assim. A tabela de quatro cores, você tem, ou seja, a primeira que você tem, né? A primeira corzinha, você tem aqui o dígito. Então, ele pode ser aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove. Observe que você não tem o dígito zero na primeira. Ou seja, os números, eles não podem começar com zero, certo? Eles sempre começam com algum número aqui. Eu já vi algumas tabelas na internet que o pessoal coloca o zero aqui. Mas esse valor de resistor com zero na frente não existe, ok? Só existe a partir do um. Na segunda coluna, sim, na segunda coluna você pode ter o zero aqui, né? Então, ele vai de zero até nove. E depois, na terceira coluna, a gente tem o multiplicador. Multiplicador seria o número que eu ia encontrar aqui formando o primeiro e o segundo dígito. Eu vou multiplicar por esse valor de multiplicador. Observe que aqui, sim, você tem o tamanho do seu resistor, né? Porque você tem aqui multiplicado por dez elevado a zero, que é um, né? Dez elevado a um, que é dez. Dez elevado ao quadrado, que é cem. E assim por diante. Então, quando você quiser encontrar um valor, por exemplo, aqui, que comece com zero, você não utiliza isso aqui. Você utiliza esses dois últimos aqui, ó. Onde você começa com... Multiplica por dez a menos um. Ou seja, eu faço... Se eu encontrasse o número dez, né? Porque eu só posso começar com um. Eu multiplicaria por dez a menos um. E aí, eu diminuiria um dígito. Ok? Bem, mas eu já vou fazer um exemplo pra gente entender melhor como que funciona isso daqui. E o último dígito é referente à tolerância. Ok? A tolerância é a margem que o resistor te dá. Ou seja, o fabricante, ele te dá um valor. Por exemplo, vamos dizer que a gente comprasse um resistor de mil ohms. Ou seja, um K. Se eu tivesse uma tolerância de dez por cento, né? Por exemplo, prata. Eu calcularia dez por cento de mil, né? E esse valor de dez por cento, no caso seria dez por cento de mil, seria cem, né? Então, o resistor, na verdade, ele valeria de mil e cem... Desculpa. De novecentos e noventa a... Não. Desculpa. De novecentos e noventa... A mil. Opa, fiz a conta errada. Fiz a conta errada. Não. Então, dez por cento... Dez por cento de mil é cem. Eu acabei de calcular. Cem. Então, você faria mil menos cem, que é novecentos, né? E mil mais cem, que é mil e cem. Ou seja, o seu resistor valeria de novecentos a mil. Tudo bem? Então, vamos lá. E se você tivesse uma tabela com cinco cores, como que você faria, né? A gente utilizaria a primeira, a segunda e a terceira coluna, a gente utilizaria para formar o nosso número, né? Então, agora observe que esses resistores de cinco cores, você tem uma precisão maior, né? Porque eu estou te dando um dígito a mais referente ao valor do resistor, né? Então, aqui você também tem a tabela de multiplicação e aqui você também tem a tolerância. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um exercício para a gente entender bem como que funciona isso daqui. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Eu peguei aqui uma figura e coloquei aqui alguns valores de resistores, tá? Então, quando você compra o resistor, ele tem essas cores. E aí você começa a calcular quanto que ele vale, né? Esses valores. Então, deixa eu pegar aqui. Um desenho para a gente fazer aqui, ó. Então, no caso aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, onde eu tenho um resistor que ele é laranja, branco, laranja e ouro, né? Então, o primeiro dígito dele aqui, né? Seria laranja. Então, deixa eu apagar aqui. O primeiro dígito laranja, a gente tem aqui que vale 3, ok? Depois a gente tem aqui o outro, branco. Então, na segunda coluna, esse aqui seria o primeiro, né? Esse aqui seria o segundo. Esse aqui seria o multiplicador. Esse aqui é a tolerância, ok? Bem, então o segundo aqui que a gente tem, que seria branco, ele valeria 9. Então, eu teria aqui, observe que eu teria aqui o número 39, ok? O terceiro dígito aqui, ele é a laranja. Laranja é 10³. Então, eu teria aqui, ó, 10³, né? Então, eu faço 39 vezes 10³, ok? E o último é a tolerância, né? Tolerância é o mais ou menos, né? Que a gente tem, que seria ouro. Ouro é 5%. Então, eu ganho aqui, ó, 5%, ok? Então, esse resistor aqui, ele tem esse valor aqui de 39 mil, né? Mais ou menos 5%, ok? Vamos. Vamos só, título de exercício, vamos calcular quanto que vale esse 5%, né? Então, se eu tenho aqui, ó, 39 mil e faço aqui 5%, né? Vezes, né? 5% de 39 mil equivale a 1950. Então, o que que acontece? Eu tenho que fazer 39 mil menos 1950, ok? Então, ficaria 39 mil, é, 1.950 menos. Eu teria aqui, ó, 37 mil e 50, né? E o outro eu faria 39 mil mais 1950. Então, vamos lá. 39 mil, 1.950 mais. Aí, a gente teria aqui o valor de, deixa eu tirar aqui. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, pessoal. A gente teria aqui o valor de 40.950, ok? Então, o que que significa? Significa que o resistor, quando eu compro um resistor laranja, branco, laranja, ouro, né? O meu valor de resistência, na verdade, ele pode ser qualquer valor entre 37 mil e 50 ou 40.950, né? Por que que isso ocorre? Ocorre porque o fabricante, quando ele faz os resistores, ele faz eles de uma fornada, né? Ele faz vários resistores de uma vez. E o processo dele de fabricação garante que o resistor, ele tem esse valor aqui. Qualquer valor que estiver aqui dentro, está dentro da margem de segurança que ele fez no processo dele, né? Então, quando você compra um resistor de 39 mil, na verdade, ele pode ser qualquer valor entre 37 mil e 50 a 40 mil e 950, ok? Se você pegar o multímetro e medir e não der um valor aqui dentro, né? Dessa faixa, então significa que o seu resistor está ruim, ok? Bem, então vamos ver aqui agora só mais um exemplo com cinco cores, né? Então, a gente teria aqui, primeiro, o verde, né? Segundo, o azul, terceiro, laranja, o quarto, o marrom e o quinto, o marrom de novo. Então, a gente tem aqui, ó, verde. O primeiro é verde, ele vale cinco. Depois, o azul. O azul vale seis. Depois, laranja, né? Laranja vale três. Marrom. Marrom no multiplicador, ele vale dez à primeira, que é a mesma coisa do que dez, né? Então, é aqui multiplicado, né? E aqui, mais ou menos, o marrom que vale, vamos ver aqui, ele vale um por cento aqui, ok? Então, o marrom vale um por cento aqui. Então, esse resistor aqui, ele é um valor de, sim, opa, cinco mil seiscentos e trinta, mais ou menos, um por cento. Então, observa, né? Que o que você acha de interessante nesse resistor? Que, normalmente, o valor dele de tolerância são valores de um por cento para menos, né? Desculpa, né? Porque quanto menor o valor aqui de tolerância, significa que a sua precisão é melhor. O seu resistor, ele é mais certo, né? Não tem uma variação tão grande de valores. Então, observando aqui, você tem uma faixa muito interessante, né? De resistor. Então, resistor que vale cinco mil seiscentos e trinta, né? Então, esse tipo de resistor, você ganha um dígito a mais aqui, né? De informação sobre o resistor. Por isso, esses resistores aqui, a gente considera resistores de precisão. Tudo bem? Pessoal, então é isso, né? Ah, não, vamos calcular aqui esse um por cento também, né? Vamos ver quanto que dá. Cinco mil seiscentos e trinta. Se eu quiser calcular um por cento, ele vai dar aqui, um por cento equivale a cinquenta e seis vírgula três. Então, se eu fizer aqui, né, a minha tolerância, eu vou ter o valor de cinco mil seiscentos e trinta menos cinquenta e seis vírgula três, certo? E isso vai dar para a gente cinco mil quinhentos e setenta e três vírgula sete. E se eu fizer cinco mil seiscentos e trinta mais cinquenta e seis vírgula três, a gente vai ter aqui cinco mil seiscentos e trinta, cinquenta e seis ponto três mais. A gente vai ter aqui cinco mil resistores e que levam esse conhecimento adiante. Um grande abraço a todos, aí. Pode passar os próximos slides também. Ah, tá. Foi na apresentação. Peraí, deixa eu pôr aqui. Falando do questionário para eles responderem, né? E depois... Ah, tá, verdade. Pessoal, então, só finalizando aqui, pratiquem os exercícios aqui e respondam o questionário aqui, né?